Olá, companheirada, companheiras e companheiros aqui de Ribeirão Preto, quem fala é Alexandre Padilha, deputado federal. Em primeiro lugar, quero agradecer toda vez que a gente é recebido aqui em Ribeirão Preto, a votação que nós tivemos e a interação que nós estamos tendo com a militância do PT, com a cidade de Ribeirão Preto, na construção do nosso mandato como deputado federal. E eu gravo essa mensagem para cada um e cada uma dos filiados e filiadas do PT. No dia 8 de setembro, já no domingo, nós temos um encontro marcado com a construção do nosso partido. Aquela oportunidade que só o PT dá para os seus filiados e filiadas, que é poder participar, votar na direção, votar em quem quer presidir o partido no município, eleger delegados para o Congresso Estadual, para o Congresso Nacional, definir a coordenação da macro. Só o PT tem um processo tão democrático, de tanta participação com as suas filiadas e seus filiados. E eu peço o comparecimento do maior número de pessoas, todo mundo vir aqui, vamos fortalecer cada vez mais o PT de Ribeirão Preto. E a gente está todo mundo junto na campanha do Jorge Roque para presidir o PT municipal. Vai ser um passo importante de fortalecimento de Ribeirão Preto. Nós estamos nos preparando para voltar a mudar o Brasil e a gente precisa do PT de Ribeirão Preto forte para construir essa mudança. Então, o Rompeiro Jorge Roque é o nosso candidato de todos e todas para presidente do diretório municipal do PT, mas precisa de você, da sua participação, da presença da militância para construir o PT de Ribeirão Preto e contribuir para o debate da macro região, o debate estadual e o debate nacional do PT.